oi gente o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal galera como vocês estão vendo no título do vídeo sim nossos primeiros pintinho vai chegar aqui no sítio como vocês sabem tem um tempinho que eu postei o vídeo fazendo chiqueira falando pra vocês que eu ia comprar aí depois comprei aquelas galinhas que meu avô comprou não foi vocês gostaram muito dos vídeos ela até colocou um ovo e hoje a minha irmã foi pra rua então mandei ela comprar e daqui a pouquinho tá chegando tô em casa não fui tô esperando e quando chegar vou mostrar pra vocês tá certo aguarde que vai ter muita novidade aqui no canal galera o carro acabou de chegar minha irmã já comprou ele aqui vem comigo que eu vou mostrar para vocês se vocês gostam desse vídeo já deixa like que vai ter muita novidade agora aqui no sítio vem comigo gente é quatro vem comigo gente olha só quem acabou de chegar vou logo mostrar aqui ó já comprei a ração olha que pacotão de ração vai passar um bom tempo comendo ó também comprei ração para frida ó comprei ração para frida também tava em falta gente olha aqui quatro gente olha que lindo é duas fêmea e dois macho olhando assim dá para identificar mas agora eu coloco ele no lugarzinho dele eu vou ajeitar aqui tudo e mostra para vocês não vejam a hora de tirar eles para fora e eu quero que vocês comentem qual vai ser o nome dele estão ouvindo vou deixar com vocês para vocês decidir qual vai ser o nome dele galera já cheguei aqui já tô aqui no chiqueiro olha para isso e agora eu vou soltar ele junto com vocês aqui para eles conhecerem a nova casa deles olha só olha aí gente olha gente que lindinho vou rodar a câmera para ficar melhor para vocês verem eles olha já começaram a caçar os bichinhos acho que as aqui são duas fêmeas né gente essas de rabinho são duas fêmeas e esses dois aqui dois macho vou colocar agora ração para eles aqui que tá seco e pegar água para eles já volto gente gente já fui lá pegar ração comprei um pacotão aqui de ração como vocês estão vendo agora vamos colocar aqui no lugar de dar comida para ele vamos encher esse potinho aqui para ele já ficar sabendo que aqui vai ser o lugar de comida para eles eu creio que vai dar para passar um bom tempo com essa ração não sei como eles comem se eles comem muito ou pouco é bom que aqui tem terra ele fica caçando olha gente estou feliz aí pulando não vou encher muito não para não derramar vou deixar aqui um pouquinho vou jogar um pouquinho vendo eles estão comendo deixa eu colocar eles para cá aqui gente olha eu acho que ele não estou com fome não eu acho que ele não estou com fome não gente mas espero que ele encontre esse lugar de comer aí e estou feliz gente que eu consegui comprar eles era uma coisa que estava querendo muito para mostrar para vocês também quando ele estiver grande vamos fazer e agora só falta pegar água vou levar a ração olha a ração dele como é que é milho e tipo farela também e é isso agora vou deixar eles aqui vou pegar água ó gente tomando banho de areia olha a leris igual os seus aí tomando banho de areia ó pequenininho mas já toma banho de areia galera eu quero que vocês deixe sugestão de nome tá para a gente colocar nele são duas meninas e dois menino então deixe aí sugestão de nome para a gente aí tá deixando para eles tá comenta bastante aí qual os nomes que vocês querem que a gente coloque aqui neles vai ter muita novidade agora daqui para frente quando eles crescer em maio que começaram a colocar os primeiros ovos que começaram a ter outros pintinhos vai ser muito divertido para mim gravar para vocês agora vai ser incrível bom galerinha agora vou estar pegando a água vou deixar eles quatro aí agora curtindo o novo a nova casinha deles agora e vou estar agora pegando a água e vai ter muita novidade agora no canal viu aguardem bom galerinha já deixei eles aqui ó estão felizes gostaram do lugar estão até tomando já banho de areia eu coloquei a água deles aqui mas aqui ficou derramando então eu coloquei aqui ó então aqui vai ficar a água dele e tá com a água aqui quando eles tenham com sede e estão tudo aqui ó os quatro tudo tomando banho de terra para fazer geração para criar banho e quando tiver mais atualizações aqui eu venho mostrar para vocês tá certo ó galera estão tudo ali os quatro tomando banho de areia outros comendo a água tá ali raçãozinha tá aqui pronto gente como prometido para vocês agora sim a gente vai criar aqui nosso galinheiro aqui no sítio e ter bastante pintinhos quando esse daqui crescer começar a pouco como eu falei para vocês vai ser incrível agora gente ó isso aqui foi a ração né que eu comprei para ele comprei 12 reais de ração mais 6 mais 6 do da ração de frida e 4 pintinho a 4,50 deu 40 40 reais eu acho eu sou um pouco rir de conta gente mas foi isso daí os valores que eu gastei mas tenho certeza que vai ser bem recompensado e vou fazer bastante vídeo aqui para mostrar para vocês e eu comprei dessa ração eu comprava da verde mas não tinha aí a minha irmã trouxe essa daqui ó e eu vou estar colocando ração agora passei de olho para vocês estarem vendo bom galera já tirei a ração já deixei aqui agora vou estar colocando uma ração nova que chegou agora eu não gosto de encher muito não gente porque eles derramam bastante para um meladeiro mas ó e do mesmo jeito da outra e é isso e aí a.. é e aí e aí e aí e aí e aí galera continuando aqui mostrando pra vocês pintinho que eu comprei o que eu fui ontem à noite hoje ontem à noite foi ontem à noite é como vocês viram eu coloquei eu comprei os quatro coloquei lá no chiqueiro para passar a tarde inteira né mas eu não deixei eles dormirem lá porque gente aqui tava com uma cara que ia chover como eles são muito pequenininhos eles não estão com muita pena ainda e terminar se chovesse os bichinhos ficar molhado por aqui e acabar morrendo né aí o que eu fiz eu peguei uma caixa e coloquei eles dentro e coloquei um paninho para eles dormirem dentro de casa a primeira semana deles aqui eu vou fazer isso porque eles são muito novinhos eles não tem muita pena aí o que eu tô fazendo tô deixando eles dormir dentro da caixa à noite até eles ficar com um pouquinho de pena mais assim que eles criarem mais pena eu deixei ele dormindo aqui mesmo que ele ia até se acostumando aí por enquanto que eles não crescem não ficam maior eu vou deixar ele dormindo dentro de casa na caixinha lá é melhor para ter a gente manter eles vivos né porque eles são muito pequenininhos ainda como vocês viram e eu acordei logo cedo de cinco horas já tava aqui colocando a ração dele colocando água e eu vou mostrar para vocês aqui agora como eles já estão bem mais espertinho do que ontem ó galera eles estão ali ó já coloquei ração e eles estão ali tomando um banhozinho de sol nas brechinhas que entra o sol e tem um ali tomando água gente eles comeram bastante ontem eles foram dormir com os papinhos tudo cheio eu soltei alguns tiquinhos de ração por aqui também ó pra ajudar eles ficar procurando comida sabe e eles estão aqui estão bem bonitinho ó tudo tomando banho de sol eles gostaram muito desse lugar aqui em breve a gente vai tá comprando mais também não sei mas vamos ver o que vai dar gente o que eu vou tá fazendo depois quando eles tiverem maior toda tardezinha vou soltar ele para eles comerem algumas graminhas alguns matinhos que tem aqui pelo sítio e coloca eles para dormir aí dentro e quando eles tiverem maior e é isso galera acabei de acordar e já vim aqui ó dar ração para eles acabei aqui de colocar a ração e eles estão ali aqui ó deixa eu mostrar para vocês ó como tão grandinho então aqui gente porque tá tendo sol como vocês estão vendo estão tudo aqui ó deixa eu botar eles pra cá pra vocês verem melhor eles olha os papinhos gente como tão cheio ó já comeram já tomaram água como tá cheio os papinhos ó gente eles são tão pesadinho são galinha caipira então não tô comendo aqui agora então tudo aqui galera galinha caipira galera que eu falei para vocês demorou né mas chegou graças a deus compramos compramos 4 que eu falei para vocês como vocês também viram também até comprei aqui ração para frida que tava faltando comprei bastante ração também para passar um bom tempo sem poder comprar agora e em breve e em breve venham trazer mais novidade para vocês tá certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de comentar qual vai ser o nome dele tá quero ver todos vocês aí comentando sugestões de nome para a gente colocar para eles em breve vai ter mais atualizações para vocês e quando estiver maior vou começar a soltar eles toda tardezinha dar um banho de sol neles também que eles precisam para ele também não ficar tão solto lá dentro por enquanto ali o galinheiro tá enorme para eles são apenas 4 pintinhos e o tamanho tá ideal para eles tá certo mas quando ele estiver crescido a gente pode montar um galinheiro maior também e em breve vai ter muita novidade no canal acompanhe tá saindo vídeo toda segunda quarta e sexta às 12 horas às 18 se você estiver gostando eu posso manter essa novidade no canal porque tá saindo só esse mês de junho agora então se você estiver gostando muito do vídeo comentando compartilhando eu coloco para sair toda vez no canal desse jeito porque é apenas só esse e-mail mas se você estiver gostando eu faço isso para sair todos os meses vocês que vai vocês que vão decidir tá certo então comenta bastante deixa like que é muito importante vocês deixar o like para o youtube entender que vocês estão gostando do vídeo e aguardem vai ter muita novidade no canal até o próximo vídeo tchau